Música Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de favoritos de 2014 Eu selecionei as maquiagens que eu mais usei, um produto de cabelo, alguns produtos de pele E eu espero muito que vocês gostem Eu vou começar, gente, com os produtos de pele Pra produtos de pele, eu usei essa linha de 3 passos da Clinique No site da própria Clinique, vocês podem encontrar qual é a linha que mais combina com o seu tipo de pele Eu começo com um sabonetezinho, eu lavo de manhã e à noite Um sabonete líquido facial Ele faz bastante espuma, ele é muito bom, purifica bem a pele Você fica com aquela sensação de limpeza O tônico facial, esse aqui é pra pele mista, seca Que é o tipo de pele que eu tenho Pra quem tem pele oleosa é um outro tipo de tônico, se eu não me engano É, eu acho que sim E o terceiro passo é o hidratante O meu hidratante é um tipo não gel Pra quem tem oleosa, o tipo de hidratante é em gel Ele é muito bom, eu já usei Ele inclusive é bom pra quem tem pele seca também Junto com o hidratante, eu coloco esse protetor solar aqui todos os dias de manhã Ele é da Vichy, ele tem fator de proteção 30 e toque seco E o que quer dizer isso, gente? Você põe o protetor solar, alguns protetores solares você põe e fica aquela coisa meio brilhante E eu não gosto desse tipo de aspecto Esse aqui deixa a pele completamente sequinha pra receber maquiagem depois Eu uso maquiagem todos os dias De segunda a sexta, né? No sábado e domingo só quando eu vou sair Mas eu sempre passo esse protetor E depois dele você pode passar a maquiagem um ou dois minutinhos depois E a sua pele vai estar como se você não tivesse passado nada É muito importante passar protetor solar todos os dias, gente Espero muito que vocês sigam essa recomendação Porque é importante até pra quem não fica ao sol Fica exposto ao sol, mas fica com luzes florescentes como eu que trabalha no escritório Desculpa o lastido de cachorro Mas quem cachorro? Dois cachorros, na verdade E eles latem às vezes, então não sei se vocês estão escutando, mas eles estão latindo Então, pessoal, de demaquilante eu usei muito dois tipos Um bifásico e um de lencinho De lencinho, o que eu mais usei foi esse aqui da Neutrogena É o de maquilantinhas que eu mais gosto Eu já usei vários tipos, da Nivea e da MAC E o que eu mais gosto é esse aqui Ele é muito bom, esse aqui só tem sete unidades que eu comprei pra viagem Já tá acabando, tenho que repor E de bifásico, o que eu mais usei foi esse aqui da Quindice Berenice Pra olhos e bocas, ele é maravilhoso Ele tira toda a maquiagem mesmo Eu coloco um pouquinho, um disquinho de algodão E retiro tudo É a prova d'água e delineador, máscara, tudo Na boca também, os batons que são mais difíceis, aquele da Dylos Ele sai com muita facilidade com esse demaquilante bifásico Super recomendo e ele é bem baratinho Eu compro do modelo rosinha, mas tem laranja, tem azul E vocês compram da sua preferência De preferidos de perfumes, o que eu mais gostei foi esse aqui É um Dolce & Gabbana Uma versão do Light Blue Que é tradicional já, da Dolce & Gabbana Essa é a versão Skate Panarea Uma água de toalete Ele é maravilhoso, gente Eu adoro Ele tem uma nota de partida de flor de laranjeira Ele é bem fresquinho, assim Lembra, sei lá, mar, praia, verão Ele é bom pro ano todo, eu gosto de usar ele de dia É um perfume bem fresco, maravilhoso Todo mundo elogia quando eu tô com esse perfume Esse aqui, Light Blue Skate Panarea Pra cabelo, eu vou favoritar um único produto Que é o Ossi 3 Minutes Miracle Por quê? Eu tenho cabelo oleoso e há muito tempo eu não uso condicionador O que eu faço? Eu lavo o cabelo um dia sim e um dia não E quando eu lavo, eu uso o shampoo pra cabelos oleosos E coloco um pouquinho do Ossi na minha mão E espalho na pontinha do cabelo Com o que sobra, eu venho um pouquinho mais pra cima Mas nunca pra raiz Esse produto é maravilhoso Ele realmente hidrata muito o cabelo Deixa o cabelo muito sedoso Eu gosto muito dele Mas eu não posso deixar os 3 minutos Porque meu cabelo é oleoso Então eu coloco e em seguida já retiro Recomendo muito Agora de maquiagem, gente Minha parte favorita Eu tenho muitas olheiras Então eu uso vários corretivos diferentes E eu vou mostrar pra vocês os meus preferidos de 2014 Eu tenho que começar com o meu top top Que é o Pro Longwear Concealer da MAC Eu tenho duas cores, gente O NW25 e o NW30 Pra quando é verão eu tô um pouquinho mais bronzeada Ele dura o dia todo Ele é a prova d'água mesmo Ele é um produto maravilhoso E eu passo ele e esfumo com os dedos Deu batidinhas e esfumo com um pincelzinho Depois eu vou mostrar pra vocês O último corretivo que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui da Clinique O All About Eyes Concealer Ele é muito bom também Tão bom quanto o da MAC Mas ele tende a acumular um pouquinho Quando tá muito calor Então essa desvantagem pra mim é importante Porque eu uso muito corretivo nas olheiras Ainda falando de olhos A minha palheta de sombras preferida Foi essa daqui Essa daqui Dia Da Contém 1g Ela tem 4 sombrinhas A minha mais clarinha tá acabando Tá muito no fimzinho E as outras são marronzinhas Uma com brilhinho E duas que são sem brilhinho Elas são mate Eu uso muito essa palheta Agora eu uso menos Porque eu comprei a Naked Basics 2 Então essa daqui salvou o meu 2014 Super recomendo Não sei se ainda tem na Contegra Mas ela é maravilhosa Ainda de olhos O delineador que eu mais usei Foi esse aqui da Boticário Ele é muito bom Ele tem a ponta bem precisa E a tintura O delineado sai bem pretinho Com um leve brilhinho vinil Eu gosto muito disso E o lápis que eu também uso Pra fazer delineado Que eu mais usei desse ano Foi o da Alice Salazar Ele é super macio Bem preto E o risco sai bem preciso também Gosto muito dele Eu ponho o delineado Depois do meu esfumado Fica lindo A máscara que eu mais usei Foi essa daqui Double Extension Da L'Oreal Ela tem essa partezinha branca Que é de ceramida Que você passa no cílio Antes de aplicar A parte preta Que é bem É bem grossinha Assim Bem Bem Dá bastante volume Ela tem bastante cerdas Assim Ela é até difícil de passar Mas com o tempo Você costuma passar Já não borra mais E Pra corrigir as sobrancelhas Eu uso muito esse meu kitzinho Da Contém 1 grama Também Tá até sem o nomezinho Mas é a Contém 1 grama Muito velhinha Esse daqui já caiu no chão E quebrou A cor mais clarinha Mas tudo bem Porque eu não uso ela Eu só uso a cor mais escura As cores desse aqui São perfeita e natural Eu sei que esse kitzinho Já foi reformulado Na Contém 1 grama Ele agora tá quadradinho Bem fofo Mas esse aqui eu adoro Corrigir minhas sobrancelhas Todos os dias Porque eu tenho a sobrancelha Muito falhada Ainda de produtos de maquiagem Eu não uso muita base Gente Na verdade eu só uso base Em ocasiões extremamente especiais E o que eu uso mesmo Pra selar o corretivo É um pouquinho de pó E o pó que eu mais tenho usado É esse aqui Mineralize Skin Finish Da MAC A minha cor é a Medium Plus Ele é bem clarinho Bem levezinho É um... Ele é compacto Ele é muito bom Recomendo, gente Esse produto aqui Vale a pena A cada centavo Ele é um pó leve Deixa a sua pele bem suco Com um aspecto suave Aveludado Adoro esse produto De blush, assim Eu não usei muito blush Blush de verdade O que eu mais usei Em 2014 Foi esse pó bronzeador Da MAC Da linha Allure in Aquatic Que foi uma adição limitada Gente, muito difícil achar Esse produto Da edição limitada Dessa linha Eu amei A imagem é linda Verde água Assim Com umas gotinhas E o pó bronzeador É maravilhoso Ele é... Ele tem um tom meio Marrom bem clarinho Com um brilhinho E deixa esse aspecto Eu tô com ele hoje Deixa esse aspecto bronzeado Bem leve Adoro A minha cor É a Refnade Golden Infelizmente foi uma edição limitada Não sei se vocês ainda encontram Na MAC Eu acho que não Mas de repente Em alguma revenda E eu... Se vocês encontrarem Gente, apostem nesse produto Ele é muito bom De iluminador O ano de 2014 inteiro Eu usei esse aqui Desse forrar Comprei com a minha amiga Priscila Lá nasse forrar Do Niterói Plaza Niterói Acho que é Plaza Niterói Então, esse iluminador É maravilhoso Ele tem um cheiro Gente, maravilhoso Não sei que cheiro é esse Não sei se é baunilha Mas ele é muito bom Tá até aparecendo fundinho Ele foi muito baratinho A minha cor é a Golden Então, é o iluminador Que eu recomendo Esse ano No final do ano Eu viajei Comprei o Soft and Dental Da MAC Mas ainda não tenho Opinião formada Não usei muitas vezes Então, depois eu digo pra vocês Então, voltando O telefone tocou, gente De pincéis de maquiagem Os que eu mais usei Foram esses quatro aqui Esse aqui É da Boticário É um pincel base Mas eu uso ele pro corretivo Pra fazer Pra melhorar o acabamento Do corretivo mesmo Ele é muito bom Ele é da Make B Barroco Tropical Eu não sei se vocês ainda encontram Mas ele vale muito a pena Ainda de pincéis Eu ganhei essa coleção aqui Que são 32 pincéis Esses são dois da coleção Da minha comadre Thais Eles são da Bobbi Brown Eu ganhei no Natal de 2013 E eu usei todo o 2014 Esses daqui E a coleção também Mas mais esses dois O de blush Que é chanfradinho Topo chanfrado Muito bom pra aplicar Você pega o blush Aplica e vai assim, ó Deixa um aspecto muito saudável Assim, deixa lindo E esse chanfradinho Que eu uso pra corrigir a sobrancelha Muito bom também E o meu de esfumar A sombrazinha assim No côncavo É esse aqui De sempre Comprei, não sei se foi na Natura ou na Avon Mas foi muito baratinho Ele tem um topo bem estufadinho Cheio de tufinho assim Muito bom Esse aqui também foi baratinho Acho que vocês encontram na revista E pra finalizar essa parte de maquiagem Eu vou falar do meu batom favorito De muito tempo já É só comecei a gravar vídeo pra vocês em 2014 Mas esse batom já me acompanha Há uns 2, 3 anos E ele é O Top Da MAC Ele tem uma corzinha de boca Assim Mas Ele é maravilhoso Gente Ele é mais amarronzado Uma boca mais escura Que é o que eu mais gosto Porque a minha boca mesmo Já é marronzinha E a Kylie Jenner Usa muito Sim Dizem Mas tutaram que a Kylie Jenner usa ele Eu não sei Eu sei que eu uso ele Há muito tempo E amo Não é pela Kylie Jenner Mas sim pelo produto em si Já recomendei pra algumas amigas Elas compraram e também amaram Então é meu batom favorito de 2014 Eu uso todos os dias Em algum momento do dia Eu troco de batom e ponho ele E por último O último produto favorito desse ano de 2014 Não podia deixar de falar É a água termal Essa água termal aqui é da Vichy Essa eu comprei também lá na França Mas tem aqui no Brasil Ela só é um pouco cara aqui Mas eu acho que é um investimento muito bom pra fazer Por que que eu falo isso, gente? A água termal eu uso à noite Quando eu lavo o rosto Após lavar o rosto Antes de dormir eu aplico Eu uso de manhã ao acordar Antes da maquiagem Eu uso de manhã Após a maquiagem Porque eu acho que ela dá um aspecto bem fresco Na maquiagem assim Deixa a maquiagem mais bonita Então eu uso ela Pra sombra Pra pele Na praia Às vezes quando eu sinto os meus poros Muito entupidos Eu faço uma esfoliação E ponho ela depois Então é um investimento muito bom Essa minha aqui é de 300 gramas Mas vocês encontram em outros tamanhos Bom pessoal Então era isso Eu acho Os meus favoritos de 2014 Óbvio que eu eventualmente posso ter esquecido alguma coisa Mas eu espero ter mostrado pra vocês Um pouquinho de cada coisa que eu usei Eu queria dizer pra vocês Que esse ano eu vou tentar fazer vários vídeos no canal do Youtube Eu quero trazer um pouco da Paula Que é a vaidosa Mas também quero trazer a minha versão Paula arquiteta Quero trazer ideias pras casas de vocês Ideias de decoração Ideias de faça a você mesma Me deixem aqui nos comentários As coisas que vocês tem curiosidade de ver O que vocês mais gostaram Se vocês tiverem alguma pergunta Curtam esse vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Compartilhem pra me ajudar a divulgar Eu ainda sou muito novinha no Youtube Não tenho nenhuma experiência com isso Estou tentando Tentando aprender E eu espero estar acertando com vocês Em 2015 Eu vou tentar fazer vídeos Semanais Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar com certeza Todas as quintas-feiras Estar dando um vídeo Aqui no canal Ou quinta ou sexta Espero vocês no próximo vídeo Um beijo muito especial A todas vocês Que estão me acompanhando Eu que acabei de surgir aqui As meninas lá do meu trabalho As minhas amigas Muito obrigada Pelo apoio Pra mim está sendo muito importante Então é isso Até o próximo Tchau 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 Tchau